O Papa Francisco enviou mais de 350 mil euros em fundos de caridade à sua disposição pessoal com uma ajuda emergencial para o Haiti, Bangladesh e Vietnã e formou o Vaticano nesta terça-feira. O comunicado diz que 200 mil euros foram destinados ao Haiti para ajudar na recuperação de danos do terremoto de 14 de agosto que matou mais de 2 mil pessoas. Cerca de 70 mil foram enviados a Bangladesh para continuar a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Yass, que deixou dezenas de milhares de desabrigados em maio. Cerca de 100 mil euros seguiram para o Vietnã, onde o abastecimento de alimentos foi prejudicado pela pandemia da Covid-19. O Vaticano informou que as quantias são contribuições iniciais e serão administradas por meio de suas embaixadas nos países. A grande parte do dinheiro da caridade à disposição do Papa vem de Pertepense, um fundo para o qual os católicos podem contribuir para causas gerais e específicas. O fundo subiu para 50 milhões de euros em 2020, de acordo com demonstração financeira consolidada e divulgada no mês passado. O fundo subiu para 50 milhões de euros em 2020, de acordo com demonstração financeira consolidada e divulgada no mês passado. Obrigado.